Olá pessoal, que gosta de ser uma novidade, está aí com o Fernando Carreal, muito obrigado a todos, já vou pedindo de antemão quem está chegando, coraçãozinho, joinha subindo para mais gente, mandar coraçãozinho e joinha. Eu estou numa loja, gente, que tem um atacado de cama, mesa, banho, manta, rede, tem tudo. É o atacadão três de mãos. Eu vou mostrar essa loja agora, eu vou virar para cá, que eu vou começar mostrando, por exemplo, vou falar de rede já, já. Rede de 25, você me falou? Eu não acreditei, né? Rede de 25, hein? Vamos lá, está aqui, eu vou virar agora aqui e já, já vou começar a ler os comentários da galera, hein, gente? Vamos lá, já inverti, toalha, gente, vocês estão vendo as toalhas aqui? A imagem deve estar boa aí, fala o lugar que você mora, hein, gente? Você tem rede na sua casa? Quer colocar a rede aí também? Quer colocar na sua loja para revender? Você mora na região, o pessoal pede muitos produtos aqui, olha quanta rede tem. E qual o nome desse cadeirão aqui, hein? Rede Cadeira. Rede Cadeira, que beleza, hein? Se comprar a quantidade muito grande, vai ter uma construção boa, hein? Mas a toalha, você me falou que tem de 15? Fabricante de rede, gente, é fabricante de rede. Olha as toalhas, ó, estou mostrando. Toalha de piso, toalha de rosto, toalha banhão. Essa aqui é 15, hein, gente? Essas toalhas de 15 aqui, é aquela para você colocar. Toalha de academia, tem aquela toalhinha? Para ir na academia, para fazer lá o treino, tem também. Olha infantil, gente, já tem bastante gente chegando na live, hein? Eu estou aguardando aí. Rosana Dias, boa tarde. Andréia, boa tarde. Olha a toalha infantil. Olha aqueles tapetes ali, são aqueles tapetes de banheiro. Tem bastante também. A partir de quanto aqueles tapetes lá? 40 reais. 40 reais. Tem outros. Por exemplo, aquele conjunto com três para cozinha, tem aqui. Quanto esse conjunto? A partir de quanto mesmo? A partir de 25. Esse material é aquele tipo de rede, né? É fabricante, vocês estão fabricantes também, né? Gente, eles têm uma loja na Paraíba, onde fabricam esses produtos. Por isso que eles vendem com preço melhor no braço, tá bom? Muito lindo. Você vai ver as redes. Eu vou virar para a rede ali, olha. Olha a rede ali, olha. Olha de rede, gente. Vou andar bem devagar. A internet está boa. A rede aqui, olha. 25 reais a rede, gente. Tem redes diferentes, aquela uma toda trabalhada, que é mais cara. Mas tem de 25. Só aquela manta. Você pode abrir uma manta para mim ou não? Mostra. Vai abrir. Você não vai aparecer, que eu não vou mostrar aquela. A Letícia não quer aparecer na live. Ela falou, não me mostra, que hoje eu não vim maquiada. Não estou legal hoje. A roupa não está bacana, o meu cabelo. E aí eu sei como é melhor. Se esconde atrás aí, vai lá. Ela vai esconder. Essa aqui, Letícia, então. Abre o olho. Olha aí. Está quase aparecendo, hein? Gente, espera aí. Essa aqui custa 20 reais? É aquela de pôr no sofá, de pôr até na cama, né? O pessoal dorme, se cobre com ela. Gente, incrível. Vamos voltar aqui. Pronto. E todas essas cores aqui, 20 reais. Miriam, Cris, boa tarde. Miriam, boa tarde. Rosana, lindas peças. Muito obrigado, gente. Aí a loja tem cobre-leito. Tem cobertor. A manta, aquela manta de frio, já não precisa mais. Está calor. Cama, mesa e banho tem. Olha aqui o jogo americano aqui também. Estou vendo. Fernando, eles têm jogo de prato? Tem, tem. Jogo de prato. Aqui, por exemplo, tem aquele, o pano de prato. Pano de prato tem pacote que com 12 ou 6. 10 peças. Quanto um pacotão desses? 20 reais. 20 reais. Dá 2 reais cada? Gente, que barato. Eu achei sensacional, hein? Saludos, meu amigo de Uruguai, Oscar. Boas tardes, meu amigo. Cristiane Oteiro, boa tarde também. Eu queria saber de onde o pessoal está falando. Gente, você trabalha, por exemplo, na sua cidade? Você fala assim, Fernando, eu estou querendo vender aqui, colocar a minha loja para vender junto com as roupas que eu vendo. Quero colocar umas almofadas que o pessoal às vezes pede. Capa de almofada quanto? A partir de 15. 15 reais. A partir de 15 reais tem capa de almofada. Ah, mas daí eu vou comprar um enchimento. Como é que eu faço? Quero espuma lá para comprar. Aí sempre tem, né? Você tem também? 500 reais em compras variadas. Vai entregar em qualquer lugar do Brasil. Correio, transportador, excursão. Precisores vão lá, tá bom, gente? Tem alguns tapetes ali, mas está lá. Vai lá, deixa eu pular a Letícia aqui. O que é isso aqui, Letícia, que eu estou vendo aqui? Eu estou achando bonito. É tapete. É tapete? Gente, tapete bonito, hein? Mas está na promoção isso aqui? Está. Ah, eu acredito, gente. Que tapete lindo, hein? Tem a partir de quanto? Tem a partir de 150. Tem passadeira de 70, tem... Mas ele, olha, gente, ele é bem peluciado. 150? Gente, se for uma loja na sua cidade aí, você vai pagar bem mais caro. A toalha é sensacional, hein, gente? Eu ia na frente da loja. A loja está quase fechando. Sabe aquela pessoa que vem quando a loja está fechando e fica todos os vendedores olhando bravo para a gente? Está tranquilo? Falta 10 minutos ainda para fechar, né? Então, aí o pessoal fala, será que ele vai passar nas 4 horas, vai dar trabalho para nós? Não, não vou, né? Está tranquilo, jovem? Está, está bem. Está tranquilo. Então ele falou que está tranquilo. Então eu vou mostrando. Eu ouvi você falando, Letícia, ali com um rapaz que tinha uma cortina em promoção. Será que tem bastante? Eu falo na live ou não? Eu ouvi um preço de 20 reais, é certeza isso? Não pode ser, né? Por aqui é melhor. Aqui? Por lá? Vamos por lá. Gente, eu vou por lá. Aqui já vou aproveitando e mostrar os tapetes. Alexandra, manda beijo para Murutinga no Sul em São Paulo. Ah, estou louco para ir conhecer. Jacarezinho Paraná, boa tarde. Ah, rapaz, vai ficar uma chuva em São Paulo, gente? Eu vou pegar essa chuva na estrada. Opa, chegou aqui. Isso aqui é 20? 20 reais. Deixa eu ver o tamanho dela. Coloca na frente aí, deixa eu ver. Cortina em gorgurinho com argola para varão. Já vem com argolinho ali? Sim. O tamanho dela é 1,80 por 2. Seria aquela cortina para o quarto da criança, para o quarto do casal, não é? E tem outras cores que eu estou vendo aqui também, certo? Certo. Certo. Isso aqui é? Ah, aquele para pôr no pescoço para viajar. 10 reais? 10 reais. 15? Tem de 15. Estou olhando aqui, tem pano de chão, 4 por 10, né? Está aqui. E olha o tapete, gente, ó. Tem 3 por 10, tem 4 por 10, pano de prato também. Ali, gente, olha o tamanho da loja. Eu vou levantar, hein? Paulo Afonso na Bahia Edneide. O pessoal do Norte, estou falando o seguinte, do Nordeste. Eles têm uma loja na Paraíba. Eles têm uma loja na Paraíba, essa loja aqui. O Atacadão Três Irmãos. Já está aí na descrição, logo vai ficar aí. Vocês vão clicar e vão direto falar com os vendedores. Tem loja... Ah, deixa eu perguntar. Se a pessoa mora lá no Ceará ou no Maranhão, ela pode comprar da loja da Paraíba ou como de vocês? Vocês encaminham para lá? Ah, aí fica melhor o frete, né? Rua São Caetano, 876 no Brásio, em São Paulo. A loja é essa, é gigante. É gigante. Eu achei sensacional. Tem tudo em cama, mesa e banho, mantas. E eles são fabricantes de manta e de rede. Estão vendo lá? Manta e rede. E aí, galera? Tudo tranquilo aí? Está acabando a live. Deixa o solzinho. Vocês não estão bravos, não, né? Ó, precisa ter um cafezinho de graça. Ah, não falei do café, gente. O café, quando você vier aqui, pode tomar o café para a minha conta. Mas é de manhã, a tarde já acabou, né? Está ali. Aqui é do infantil. Aqui tem desde cobertorzinho, esse naninha. Está tudo aqui. Olha, está tudo aqui, gente. Ó, paninho de microfibra para limpar a criança ou para levar para a academia, tanto faz. Tem muita coisa. Tem aquelas cortinas, gente, que são blackout. Tem também. Tem conjuntinho infantil aqui, desses daqui? Tem, gente. Olha isso. É manta a bebê com a naninha. Qual o endereço? Rua São Caetano, 876. Olha isso. Estou achando sensacional, hein? Tem gente comprando aí na loja. Vamos deixar like, gente. Vamos deixar like. Está acabando a minha bateria aqui. Vamos deixar like. Ah, eu gostei. Quem chegou agora tem toalha de 15 reais. Toalha de 15 reais. Tem manta de 20 para pôr no sofá ou na cama. E tem a rede, que eles são fabricantes, gente, de rede e manta. Rede de 25 reais. Manta de 20. Muito obrigado, hein, gente, a todos que ficaram na live. Ó, o contatinho na tela. 11-9-4-8-8-9-3-8-14, tá? Rua São Caetano, 876. Olha aqui a rede social deles. Atacadão, três irmãos, underline SP. Está aqui. Vamos seguir lá. Já tem bastante, hein? 85 mil e 900. Vamos bater 86 lá. Se todo mundo for lá seguir no Insta, quem tem Insta, vai lá depois, hein? Chama Atacadão, três irmãos, gente. Com a São Caetano, 876 no Brasil e São Paulo. Muito obrigado, viu?